Esse ali no outro lado da montanha é o nosso querido amigo Bernardo, bisaco do doido. Ele está filmando, ele vai lá só para fazer. Ele está filmando, ele vai lá só para fazer. Ele está filmando, ele vai lá só para fazer. Ele está filmando, ele vai lá só para fazer. Pai! Oi! Pode ir do véi! 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 Obrigado.